Vocês estão prontos para passar raiva? Vocês querem passar raiva? Vocês querem ver este vídeo para passar raiva? Vocês querem ficar com as bocheças vermelhinhas como a minha? Igual a bochecha da Peppa Pig? É o que eu vou proporcionar no vídeo de hoje. Eu tenho certeza absoluta que eu vou deixar você com raiva. Mas raiva das pessoas corretas. Então, vamos dar uma olhada aqui. Essas notícias foram indicadas lá no nosso Discord pelo Cássio, pelo Alan, pelo Ferreira e pelo Ghost Punk. Primeiro aqui, ó. A notícia já direto de cara. Na... Queima-roupa. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, expressa desconforto com o grande volume de doações. Ele afirma que os donativos prejudicam o comércio local. E o Tom Ripley botou aqui, ó. Governo do Rio Grande do Sul diz que o grande número de doações prejudica o comércio local. Tradução. As doações vão atrapalhar a arrecadação de ICMS. Calma lá. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Vocês estão prontos pra... Vocês estão prontos pra vomitar dentro da própria boca? Vocês estão prontos pra vomitar dentro da própria boca? Vamos lá, então. Um dos pontos que eu também pedi à nossa equipe aqui é que ajude a estruturar, à medida do possível, ferramentas e canais pra que aquelas pessoas de outros locais que queiram fazer doações, possam fazer essas doações também, ajudando o comércio local, que está impactado. Porque, na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias, sobre o impacto que isso terá no comércio local. Que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. Não é montagem. Tem diversas fontes. Ele veio pedir desculpa depois por esse vídeo. Não é montagem. Ele veio pedir desculpa. Ele fez um vídeo pedindo desculpa. Não é montagem esse vídeo. Eu, quando eu vi esse vídeo, eu pensei assim, cara, tem um monte de seguidor nosso aqui que é um monte de fim da puta. Bora com essa. Os caras devem ter feito isso aqui no deepfake, devem ter feito isso aí com o computador da NASA, pra me mandar pra eu ficar ruim e passar mal ao vivo na live. Não. Tem vídeo dele, na página dele, pedindo desculpa. Não, não foi isso que eu quis dizer, galera. Não, veja bem, entenda. Veja bem, calma lá. Pera aí. Galera, o cara tá preocupado com a arrecadação de imposto, velho. Eu falei pra vocês, tem um vídeo aqui no canal exclusivo pros membros do canal, onde eu falo, Eduardo Leite. Eu, eu, André, eu considero o Eduardo Leite um dos seres humanos mais desprezíveis que existem hoje dentro do Brasil. E eu expliquei o porquê naquele vídeo. Não vou explicar aqui de novo. Eu considero ele um ser humano desprezível. Cara, eu, eu considero ele um ser humano desprezível, eu não sei. Aí o pessoal fala assim, nossa, André, como é que o Eduardo Leite se reelegeu aqui no Rio Grande do Sul? Porque 50% do Rio Grande do Sul é de esquerda, irmão. Mas depois vocês vão ver, porque o Eduardo Leite acabou se ferrando nessa brincadeira toda. Ó, vamos lá, vamos pra próxima notícia que eu vou passar mal aqui. Avião presidencial é usado para transportar 900 toneladas de alimento para o Rio Grande do Sul. O Renato Souza tá botando aqui. Olha como é que, cara, assim, a gente não precisa ser muito esperto. A gente não precisa ser muito esperto que um avião normal, um avião de voo convencional, eu trabalhei seis anos com transporte de avião, cara, 900 toneladas, assim, nem cargueiro acho que leva essa porra toda. Esse avião, se eu não me engano, se eu não me engano esse avião aqui, ou um avião de, então não importa, um avião leva até 45 toneladas. Mas esse aqui que tá, a jange é pesada, porque esse aqui tá levando 900 toneladas de alimento. Esse cara vai para as fake news ou não? Esse cara vai para as fake news, vai pegar 17 anos de cadeia, vão investigar o cara ou não? Ah, não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Esse cara não. Se tu fala uma notícia, uma notícia não verdade do governo, pode. Aí se você falar contra, aí é uma pica, né, irmão? E aí nós temos aqui, né, como eu já falei para vocês várias vezes, que temos algumas culturas que são melhores que outras. O governo do Peru classifica transexualidade como transtorno mental. Tem outros portais que estão botando como doença mental, não como transtorno mental. Mas então aí tem o governo do Peru que tá falando que pessoas que se declaram transexuais transexuais e aquela parada de um monte de sexo e não sei o que, papapã, elas têm problema mental. Novamente, preciso deixar claro para vocês aqui que algumas culturas são melhores que outras, tá? Vamos continuar olhando aqui. Presidente do conselho da CVC renuncia ao cargo da Reuters. Renuncia ao cargo, a fonte é da Reuters, né, ou Reuters, como é que se fala, né? E aí nós temos aqui a Playmobil aqui mostrando lá. Vocês lembram do Kit Lula? Lembram do Kit Lula? Que com o Lula eleito, a CVC ia voar, porque o pobre gosta de... o pobre vai voltar a andar de avião, cara. Não sei, né, mas eu quando eu era pobre eu nunca tinha andado de avião na minha vida. Desculpa aí, irmão. Desculpa aí. Só quando eu tive um pouquinho de acúmulo de capital que eu consegui pegar um avião. Mas tem lojas Renner, tem CVC e tinha acho que a Açaí junto aqui, né? Esse aqui, quem botou dinheiro perdeu só 50% do valor, tá? Tá? Quem colocou dinheiro, quem foi o idiota que colocou dinheiro nesse kit anticrise do Lula quando o Lula ganhou as eleições? Quem botou dinheiro aqui perdeu só 50% do dinheiro. E vou dizer, perdeu 50% até agora. Porque vão perder mais, tá? Porque vão perder mais. E aí nós temos um vídeo, eu não vou mostrar o vídeo pra vocês, né, mas tem um vídeo lá na página do Joaquim Teixeira lá no X. Jetski novinho dos bombeiros para resgatar pessoas. A água suja vai estragar. Jetski novinho dos bombeiros para Globolixo fazer turismo. Ok, liberado. Pra quem não sabe, esse vídeo desse animal aqui, do Bonner, tá? Esse vídeo gerou bastante repercussão e bastante repúdio aqui, principalmente do povo gaúcho, porque os bombeiros não estavam podendo colocar os jetskis dos bombeiros na água porque ia estragar os jetskis, porque os jetskis, eles receberam não sei quantos jetskis novinhos, né? E eles foram, eles falaram que esse jetski ia ser só pro projeto verão, que eles vêm cuidar das praias e tal. Porque os jetskis novinhos era só pra ir pra praia, não podia usar os jetskis aqui pra salvar as pessoas. Entendeu? Tanto que o Scooby, nós mostramos o vídeo aqui, semana passada, semana retrasada, sei lá, o Scooby, eles pegaram os jetskis deles, jetskis novinhos, também botaram na água suja, arrebentou os jetskis, mas salvaram dezenas e centenas de pessoas, cara, né? Então foi bem, foi bem legal. Só que aqui, quando é pro Bonner, quando é pro Bonner ir lá filmar a Rede Globo, vai lá filmar pra falar que a Rede Globo tá consciente do que tá acontecendo, aí não. Eu não vou mostrar o vídeo pra vocês, mas tem um jetski novinho do Corpo de Bombeiros, todos eles, olha essas roupinhas. Tu acha que essa roupinha já foi sujada quantas vezes, meu queridão? Tu acha que essas roupinhas, esses bagulhos aqui, não é tudo novinhos a porra aqui, cara? Tiraram do armário lá, botaram só pra fazer a propaganda pra Rede Globo. Então isso aqui fica muito bonito. Fica muito bonito passando no Jornal Nacional, os bombeiros com os jetski novinhos. Pô, jetski novinho, lá o Bonner falando que tão salvando as pessoas, aqui tá tudo bonito, sendo que mais de 90% de todos os resgates foi feito pela população. E isso quem falou, eu não peguei o vídeo aqui, mas um cara do exército tava falando, um cara do quartel, né, do Banco de Salvamentos, ela tá falando, cara, mais de 90% dos salvamentos foi feito de pessoas normais, resgatando pessoas normais. Entendeu? Mas quando é pra Rede Globo, ir lá, Rede Globo tem coletinho novo, tem barquinho, tem o barquinho vermelho dos bombeiros aqui novinho, tem jetski novinho, é tudo novinho, meus queridos. É tudo novinho, novinho.